Ô Gilda, você teve um depoimento que você falou De uma irmã sua, se você pudesse compartilhar essa experiência Alguma coisa com álcool, não lembro Alguma coisa assim que você comentou, né? É, essa irmã minha, ela gosta de uma cervejinha É difícil ela largar, mas toda vez que eu faço Ela já está pensativa Outro dia eu fiz uma experiência com ela Tinha cerveja na geladeira quando ela vinha aqui E ela não tomou Ela diminuiu, diminuiu muito Outras coisas, ela é muito espiritualizada A única coisa que eu acho que ela tem que parar Porque a cerveja não é legal Inclusive tem glúten na cerveja Então não é um alimento Eu nunca medi a cerveja, vou medir qualquer hora Eu passo experimentos com tudo que eu como também Eu ajudei ela em vários aspectos Ela melhorou muito Ela teve uma fase, muitos desafios que ela tem Ela melhorou o nível de consciência O nível de saúde Chegou de Petrópolis com muita dor Dorme, expressão no ouvido Estava desalinhada, alinei ela toda No dia seguinte ela acordou no novo Coloquei isso lá E ela está diminuindo drasticamente A questão da cerveja Da bebidinha que ela gosta Agora E eu vou conseguir amanhã Inclusive eu cometi fazer a emelo Eu vou acabar com 0,8% na família Agora vai ter que pagar A família morreu de risco Eu falei Vocês têm que ser próximos E eu também Como dizem lá O meu mentor Falou que não pode Aí eu acho que Eu já fiz em todos eles Todos estão em níveis elevados Eles fazem isso Estão querendo Eles falam Não, você está certo E daqui para frente É prosperidade pura Não, você está certo